A minha primeira grande experiência de viagem longa, de longa distância, foi o primeiro rali que eu fiz internacional, que foi em 1990. Eu fiz um Lima, Rio de Janeiro e foi uma experiência fantástica, onde despertou essa vontade de fazer grandes viagens. Então esse foi um sonho antigo, meu, de um amigo do Zeca, o Zeca Savaia. Nós tínhamos já há muitos anos, em outras viagens que nós fizemos, sempre o desafio de fazer as três Américas. Para quem não é do ramo, eu não aconselho. É uma viagem difícil, uma viagem que se você não tiver uma boa estrutura, inclusive psicológica, é complicado você encarar uma viagem dessa. Não é assim fácil. Não é assim fácil. Não é assim fácil. Não é assim fácil. O que é isso?